E pelos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce E pelos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce E pelos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce E pelos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce E pelos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce E dos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce E dos negras nós dão, isso é tudo que eu faço e nasce O que é isso? Tchau. Tchau.